Em clima de Oktoberfest, o Planeta Peia levou um pouquinho também da nossa cultura, da nossa tradição alemã para os blumenauenses neste sábado com o desfile na Rua 15. Olha ali, justamente ali que começa o desfile da Oktoberfest, ali é o ponto de concentração na Alameda com a 15 e as atrações, algumas delas da Planeta Peia, justamente para manter viva a tradição da Oktoberfest Blumenau. Foi muito bacana, apesar do tempo instável, da chuva que também caía aí no centro da cidade, acho que ali deu sorte que acabou não chovendo bem na hora do desfile e foi muito bacana. Quem estava na Rua 15 ali pôde acompanhar a movimentação do desfile da Planeta Peia. Parabéns aí ao Planeta Peia mais uma vez, interagindo com a comunidade, com a sociedade. E é isso aí, a diversão, isso aí é muito legal, né? Que saudade de um desfile da Oktoberfest Blumenau. São 36 anos já da nossa festa e ano que vem, vem aí a 37ª Oktoberfest, já tem data marcada, já tem as banderolas aí, exemplo, na Rua 15 ali, marcando a data justamente da festa do ano que vem. Pessoal da Guarda de Trânsito, deu todo o apoio também que eu acompanhei aí, o pessoal da Guarda trabalhando também junto, né? No sábado aí com a Planeta Peia. Parabéns mais uma vez a toda a Planeta Peia por essa atividade aí realizada no sábado, o desfile no clima da Oktoberfest, mantendo viva essa chama, essa tradição aí da nossa Oktober Blumenau.